Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim fazer um make pra vocês usando uma linha de maquiagem nova no mercado, tá? Eu recebi alguns produtos pra testar e falar com vocês o que eu achei desses produtos. É a nova linha de maquiagem da Polishop, chama Bio Emotion. Tá, olha o nome que chique, né? Bio Emotion. E as embalagens são lindas, os produtos são ótimos. Eu usei algumas coisas pra fazer esse make, eu usei basicamente tudo, base, corretivo, batom, sombra, rímel, delineador, tudo da linha pra testar mesmo e mostrar pra vocês como é que a maquiagem é boa, tá? Eu vou fazer post de tudo lá no blog, vou tirar foto, falar de preço, mostrar bem detalhado pra vocês toda a linha dos produtos, tá? E aí eu vou deixar aqui abaixo, na caixinha de informações, o link lá do Facebook da pessoa que me passou os produtos, caso vocês queiram entrar em contato, saber um pouco mais sobre a linha, tá? Vamos ver de pertinho como faz. Bom, meninas, então eu já comecei aqui, eu já preparei esse lado, só pra já agilizar o vídeo e mostrar pra vocês aqui, ó, a base, como que ela fica, tá? O tom da minha pele tá um pouco mais claro, porque a base que eu tô usando, ela é a Beige Médio 03. Pra mim, acho que teria que ser um tom a mais, porque ficou um pouquinho claro, ó, mas a gente vai acertar isso aqui depois num pó. Mas só pra mostrar pra vocês o efeito dela, ó, é uma base luminosa, tá vendo? Vocês conseguem ver? Ela tem um brilho, ela é uma base cremosa, na verdade, né? Então dá esse efeito mais luminoso. Então, ó, esse lado aqui tá com a base, esse aqui tá sem base, tá vendo? Então ela tem uma cobertura bem bacana, não é cobertura alta, ela é uma cobertura média, mas, assim, acho que super, super dá pra usar à noite, porque é uma cobertura boa. A menos que você tenha muita mancha no rosto, mas também tem um corretivo que eu achei muito bom. Esse lado aqui também eu já tô com o corretivo, ó, já apliquei o corretivo, tá? Então, assim, eu gostei bastante. Então eu vou aplicar desse outro lado aqui. A base é essa, gente, ó. Tá vendo? Ela vem assim, nesse tubinho de plástico. Eu gostei bastante, achei bem bonitinha, prático, não é de pump, pra sair aqui mesmo. Eu vou aplicar com um pincelzinho, assim, de base. Vou colocar aqui um pouquinho. E vou aplicar aqui, ó. Prontinho, ó, apliquei a base, tá vendo? Todo o rosto. Agora eu vou usar o corretivo aqui, já que ela cobriu um pouco, já das olheiras. É, o corretivo eu achei muito legal. Ele vem assim, ó. É um corretivo batom mesmo. Mas, olha aí, gente, a embalagem é muito linda, né? É uma embalagem, assim, rica. É, o corretivo, ele vem assim, de bastãozinho, ó. Tá vendo? Ele é bem, bem pastoso. E eu gosto muito de corretivo pastoso, não gosto muito de corretivo líquido. Então eu achei bem legal. Eu vou aplicar aqui nas olheiras, ó. E já vou aproveitar, descer com ele um pouquinho aqui, fazendo um triângulo, que é pra gente poder já fazer a iluminação. Eu aplico também um pouquinho aqui na pálpebra. Com o dedo mesmo, batidinhas, eu vou espalhar. Parece uma colinha, assim, sabe? Ele prega bem mesmo na pele. Gostei muito do corretivo. Ó, então, tá vendo? Meu rosto ficou meio branco, assim, né? Tô parecendo um fantasminha. Mas agora eu vou acertar o tom aqui de pó, porque a base era um tom mais claro que o meu, né? Então eu vou pegar aqui um pincelzinho de pó. E vou pegar um pó um pouco mais escuro e dar uma sentada aqui, ó. Que aí a gente consegue corrigir a tonalidade. Isso é uma dica bem legal também pra você que às vezes compra uma base, compra uma base na internet, e não sabe se o tom vai ser aquele mesmo. Aí chega em casa, ah, e o tom ficou mais claro. E a base cara e tal. E como é que você vai fazer? Então às vezes, dependendo do tom da base, se não for tão claro, mais claro assim, você consegue acertar ela. Acertar com o pó. Tá vendo? Ó a diferença que já deu. Esse lado aqui, ó. Só porque eu já apliquei o pó, né? Com o tom mais certo do meu uso. Bom, então vamos começar. Esse olho aqui já tá pronto. Ó, vou mostrar pra vocês o antes e depois. Tá vendo? Nós vamos fazer um olho bem iluminado. Eu vou usar um duo de sombras, que é esse aqui, ó. Gente, pensa numa sombra linda, maravilhosa. É um tom, assim, de verde, azul, bem cor de piscina, assim, ó. Ah, é muito, muito lindo. Esse aqui é o 01. Lazuli 01, o nome dele, tá? Primeiro eu vou começar aplicando um fixadorzinho de sombra em toda a minha pálpebra móvel. Esse que eu tô usando aqui é o da NYX, aquele branquinho 01. Você pode aplicar um pouquinho mais de corretivo, ou então você pode aplicar um fixador de sombras, tá? Ó, vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E agora eu vou pegar essa sombra mais clarinha aqui, ó, desse duo, esse azul mais clarinho, com um pincelzinho de pálpebra. E vou aplicar aqui, ó, em toda a minha pálpebra móvel. Em toda, não. Vou aplicar até um terço aqui da pálpebra, ó. Com leve batidinhas, pra poder fixar bem a sombra. Elas são super pigmentadas, essa sombra, gente. Muito, muito boa. Ó, aplica. Vem com ela até a metade do olho, ó. Tá vendo? Agora aqui, nessa parte de fora, eu vou pegar um outro pincelzinho de pálpebra e vou pegar o tom mais escuro. E a mesma coisa. Eu vou vir, ó, depositando essa sombra aqui. Olha, gente, como ela é pigmentada. Muito, muito pigmentada. Eu vou depositando aqui, ó, até o côncavo. Esse cantinho aqui, eu vou fazer ele mais arredondado. Então, não vou puxar, não. Faz aqui, ó. Levo até o côncavo. E agora eu venho com essa sujeira do pincel entrando aqui por cima da sombra mais clara. Porque a gente vai fazer um degradê, tá? Então eu venho, ó, com o pincel e arrasto ele o movimento de vai e volta pra criar um degradê bem legal entre a sombra mais clara e a sombra mais escura. Tá vendo? Agora, pra fazer o côncavo, eu vou pegar uma sombra marrom. Você vai pegar qualquer marrom que você tiver em casa com o pincelzinho, assim, de esfumar. Bem gordinho. Eu vou pegar um marrom costelho, que eu tô usando é o Cinnabar, da Mary Kay. E vou aplicar aqui em todo o côncavo. Porque a gente vai esfumar esse côncavo aqui junto com essa parte de cima aqui do azul, tá? Aí eu pego um pouquinho do marrom e aplico bem aqui, ó, na bordinha de fora onde acabou o azul e vou mesclar bastante o azul com esse marrom porque eu não usei nada de preto, ó, na maquiagem, tá? Então, pra ficar um olho esfumado bonito mas só com o marrom. Pronto, tá vendo, gente? Ó, bem esfumado. Agora, só pra deixar um pouco mais viva a cor eu volto com o pincel pra pegar a sombra mais escura e vou reaplicar ela aqui em cima só porque eu quero que essa parte aqui do azul, tá vendo? Fique bem mais em evidência. Então eu volto aqui só pra dar uma retocada. Pronto, meninas, ó. E o olho vai ficar assim. Agora eu vou delinear aqui com a canetinha delineadora também da Bio Emotion. Ó, gente, pensa numa canetinha fina, fina, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, ela é muito fininha, muito fininha e ela é ótima de aplicar, tá? Super pretinha também. Opa! Então eu vou aplicar aqui e fazer um delineado. Um delineado mais fininho. Eu faço o tracinho aqui em cima eu vou pegar aqui, ó, do finalzinho do meu olho bem rente aqui ao cílio inferior e vou fazer um tracinho, ó. Tá vendo? Fazer um tracinho que é pra gente fazer o gatinho. Depois eu volto descendo esse tracinho e preenchendo a parte que sobrou. Muito perfeito, gente. Muito! Super aprovada essa canetinha. Amei! Já temos aí o nosso delineado de gatinha. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Primeiro eu vou aplicar um lápis em toda a linha d'água. Um lápis preto mesmo. Só até uma parte do olho. Vou deixar esse cantinho interno aqui livre porque a gente vai dar uma iluminada aí. E vou pegar um pincelzinho menor um pincelzinho assim de precisão, ó. Qualquer pincelzinho menor que você tiver vou voltar com a sombra fazer o mesmo degradê que eu fiz em cima embaixo. Então eu vou usar a sombra escura e vou aplicar aqui embaixo, ó. Pra selar o lápis preto e a gente conseguir esse degradê. Esse mesmo pincel vou dar uma limpadinha aqui na mão e vou pegar a sombra mais clara e aplicar agora em toda a entrada do olho. E já aproveito também e aplico aqui no cantinho da lágrima pra fazer o ponto de luz. Tá vendo? Pra deixar o olho assim bem aberto, bem iluminado. Bom, meninas, então o olho é esse, ó. Agora a gente vai finalizar com a máscara. A Beauty Motion ela tem duas máscaras que eu estou assim gente, apaixonada, tá? Pensa em duas máscaras maravilhosas. Ó, esse olho que eu tô com um pouquinho de máscara mas é bem pouquinho que tava antes. Mas olha a diferença, gente. Vocês conseguem ver? Essa aqui eu tô com a máscara e essa aqui não. Gente, a máscara ela é muito boa. Fica parecendo que é um cílios postiço mesmo, ó. O cílio fica bem grandão muito, muito boa. Eu tô com duas aqui são as duas ali e a embalagem é muito linda, né? Olha, gente. A embalagem essa aqui mais gordinha é a de dar volume e essa aqui é a de alongar. A máscara alongadora é a que eu vou passar primeiro. Eu vou passar as duas. Primeiro eu vou alongar os cílios e depois eu vou dar volume no que eu alonguei. Tá? Ó, o aplicador dela ela é assim. Ele já é tortinho, tá vendo? Então ele já pega certinho aqui a curvatura, ó, dos cílios. Então vou aplicar a alongadora. Então cílios alongados. Agora eu vou pegar a máscara de dar volume. Espera secar um pouquinho. E com a máscara de dar volume eu vou dar volume nesses cílios que a gente alongou. Pega bem aqui embaixo na raizinha e vai até em cima. Bom, prontinho, ó, gente. Olho finalizado. Agora eu vou aplicar um pouquinho de blush. Eu vou usar um blush mais bronzerzinha. Só pra dar um pouquinho de vida. Vamos finalizar o nosso make com o batom. Eu deixei aqui até na caixinha pra mostrar pra vocês, ó. Ele vem assim nessa caixinha o batom. Gente, o batom ele é um batom mais cremoso, tá? Ele vem com vitamina E. Tanto o batom quanto a base vem com vitamina E. Eu achei bem bacana porque é ótimo, né? Pra já hidratar a pele. E ele vem assim, ó. Ele vem um batomzinho com essa embalagem de plástico e vem com outra tampinha. Que é essa aqui, ó. A tampinha preta. Então você pode usar em casa com a tampinha de plástico e quando você for sair e colocar na sua necessaire você troca a tampinha e coloca essa tampinha preta, tá? Eu achei... E é uma ótima opção de presente porque ele vem na caixinha tão bonitinho, olha. Esse batom que eu vou usar aqui ele é o Pink Nude tá? O 12. Olha que coisa mais linda, gente. E olha a embalagem que linda, né? Preto com dourado fica muito rico. Uma embalagem muito chique. É... Então eu vou aplicar esse aqui. Ó, ele é um batom bem hidratante mesmo e por cima eu vou aplicar um gloss deu o gloss Gente, o gloss é esse aqui, ó também da Beauty Motion tem vários tons de gloss eu vou fazer resenha pra vocês de tudo lá no blog, tá? Eu vou fazer review vou tirar foto vou falar preços tudo bem detalhado lá no blog É... Eu vou aplicar um pouquinho desse gloss só aqui, ó no cantinho só pra dar um charming na maquiagem Bom, gente então, ó o look final é esse eu tenho muito, muito eu vou deixar pra vocês aqui abaixo no box de informações o endereço do Facebook da pessoa que me passou os produtos caso vocês queiram entrar em contato adquirir o produto saber mais sobre a linha também tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Bye, bye e até o próximo